E aí galera, espero que vocês estejam bem, neste tutorial vou ensinar a vocês como usar a ferramenta Atores, bora lá? Beleza galera, estamos aqui, então vamos selecionar a ferramenta Atores que vocês baixaram no workshop, no caso ela está aqui. Selecionando ela galera, podemos apertar o C aqui no teclado e definir aqui uma tecla para iniciar a animação do ator. Definindo esta tecla aqui, vocês podem apertar e definir uma tecla, no meu caso a tecla 5. O tempo de espera galera, o tempo que quando você apertar esta tecla, é o tempo que ele vai esperar para iniciar a animação do ator. Por exemplo, se eu colocar aqui 4 segundos, ele vai esperar 4 segundos depois que você apertar a tecla, no caso eu vou estar usando 0 mesmo. E mostrar para o PowerPoint Guia, eu já vou estar mostrando para vocês o que faz isso aqui, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui no canto esquerdo da tela galera, temos ali o criar ponto de sequência com o botão esquerdo, o criar o ator com o botão direito e o R para abrir o painel de configurações. Então vamos apertar o R aqui. Abrindo o painel galera, vocês podem ver aqui uma série de modelos, esses modelos aqui é o que vocês podem estar animando como atores. Bom, eu vou estar selecionando a Alex e vocês podem clicar também no modelo galera, para ver ele de todos os ângulos aqui nesse painel. Bom, temos a aba de animações também galera, que vocês podem estar selecionando a animação que o ator vai executar, no caso aqui tem várias animações que a Alex pode executar, com essa animação de rio aqui. Eu vou estar usando essa aqui como exemplo, beleza? Bom, temos a aba de opções também galera, que é a aba principal aqui do Adam, é aqui que a mágica acontece. Aqui temos o nome do ator, podemos colocar Alex aqui, beleza? O modelo vocês precisam mudar agora, depois eu explico quando vocês vão ter que mudar esse campo aqui. E a transição, temos aqui andar, correr, andar agachado, correr agachado, é a transição que ele vai ir para pontos de sequência né? Eu já vou estar explicando para vocês também como é que faz isso aqui. E bom galera, para criar um ator, depois que vocês selecionaram a animação aqui de rio, eu vou aqui em opções e vou clicar aqui em adicionar a animação. Ela vai executar agora essa animação aqui no ponto de sequência galera. Podemos fechar o painel, colocar o ponto de sequência com o botão esquerdo, o ator com o botão direito e apertar aquela tecla que definimos aqui. Então a tecla do 5, a Alex vai nascer e vai executar a animação depois que chegar no ponto de sequência. E bom galera, vocês podem estar fazendo algumas configurações aqui na animação né? Por exemplo, se a gente selecionar aqui a animação de button push, eu vou deletar aquela que já estava aqui. Temos aqui o atraso e a velocidade. O atraso galera, é o tempo que ela vai esperar para executar a animação. Por exemplo, eu vou colocar o atraso de 2 segundos aqui e a velocidade eu vou deixar 1. Então ela vai executar depois de 2 segundos, depois que ela chegar no ponto de sequência e depois de 2 segundos ela vai executar essa animação. Depois eu vou tirar o atraso e vou fazer ela executar a animação bastante rápido, então com a velocidade 5 aqui. E depois eu vou fazer ela executar a animação em câmera lenta, em 0.5. Beleza? Então vou fechar aqui, colocar o ponto de sequência, colocar o ator e apertar a tecla de ação. A Alex vai até o ponto de sequência, vai executar, vai esperar 2 segundos, depois ela vai executar rapidinho, e depois ela vai executar em câmera lenta. Beleza galera? Bom, apertando o C aqui no teclado, vocês podem ver que tem um mostrar props de guia. Esses props aqui, esse próprio azul e o laranja, são props de guia. Se a gente desabilitar aqui galera, esses props vão sumir para vocês gravarem os vídeos aí. Vocês podem estar habilitando e desabilitando. No caso, vocês podem pegar a ferramenta câmera do Gmod e quando vocês selecionarem ela, os props também vão sumir. Então isso é bem útil para a gravação de vídeos. Vou apertar o 5 aqui, vocês podem ver, a Alex vem ali, vai executar a animação, vai esperar 2 segundos, vai executar a animação rápido e depois em câmera lenta. Beleza? E galera, vocês podem estar fazendo múltiplas animações por ponto de sequência, cada pontinho desse aqui é um ponto de sequência. Você pode estar usando múltiplas animações nele. Então vou apertar um R aqui e vou fazer um exemplo para vocês. Vou deixar na Alex mesmo, vou selecionar a animação aqui de Idle to Sit Ground, se eu não me engano, esse aqui. Para ela sentar no chão, vou aqui em opções e adicionar a animação com a velocidade 1, beleza? Vou aqui em animações e depois eu vou selecionar a animação de Sit Ground. Para ela permanecer sentada, está aqui em cima, Sit Ground. Aqui, ela vai permanecer sentada aqui, eu vou colocar por 1 segundo, beleza? Vou colocar aqui e depois para ela Sit Ground to Idle para levantar do chão. Então vou tirar o atraso, colocar a animação e depois eu vou fazer ela, executar essa animação aqui galera, de Wave. Então vou em opções, adicionar a animação, podemos fechar o painel, colocar o ponto de sequência, colocar o ator e apertar a tecla de iniciar a animação. Como vocês podem ver agora, ela vai sentar no chão, vou desligar os props de guia, depois ela vai esperar 1 segundo, vai levantar e vai executar a animação de Wave. Então temos aí galera, múltiplas animações por ponto de sequência, né? Vou deletar aqui, vou habilitar os props de guia, vou apertar o R agora galera e vou mostrar para vocês aqui as transições, né? Então vou deletar essas animações, vou selecionar uma animação de exemplo galera, no caso o botão Push, beleza? E vou estar colocando aqui vários pontos de sequência agora com transições diferentes. Por exemplo, vou estar usando o andar para o primeiro ponto, então ela vai andar até esse ponto aqui galera, beleza? Depois, vou colocar aqui em opções, eu vou fazer ela correr até o outro ponto, no caso vou estar usando a velocidade de transição para 200. Então temos aqui os valores padrões 200 para correr, vou fechar, vou colocar o ponto de sequência, depois eu vou fazer ela andar agachado galera, com a velocidade de transição para 80, beleza? Então, nesse ponto aqui ela vai andar até esse ponto, depois ela vai correr até esse ponto, depois ela vai andar agachado até esse ponto. Vou colocar o ator aqui e apertar a tecla de iniciar a animação. Então ela vai andar, executar a animação, vai correndo, executar a animação e ela vai andar agachado agora e vai executar a animação, beleza? E bom galera, podemos estar usando modelos customizados, né? Se vocês baixaram algum modelo customizado aí do workshop, podemos selecionar ele aqui, no caso eu estou usando o B10s, beleza? Então eu vou estar clicando com o botão direito aqui no Gordon Freeman, copiando aqui para a área de transferência, copio o clipboard, vou apertar o R. E agora a gente vai aqui em opções e naquele campo do modelo que eu falei para vocês, vocês vão apagar aqui o modelo que está e vou colar o modelo que a gente copiou, né? No caso agora tem o Gordon Freeman. E agora galera, se vocês perceberam, abriu uma nova abinha aqui, ó, Body Groups. Se o modelo que você colar aqui tem um suporte para Body Groups, vocês podem estar selecionando aqui a skin dele e os outros Body Groups, né? Que esse modelo possuir. No caso eu vou estar colocando alguns Body Groups aqui de exemplo, beleza? E aqui em opções galera, vocês vão ter que mudar a transição agora para usar algum desses modelos customizados aqui, beleza? Vou estar usando aqui nesse caso andar e depois vou colocar a velocidade de transição para C. Vou deletar a animação, vou selecionar outra animação agora galera, vou estar selecionando uma Gesture Original, que é essa aqui que ele dá um joinha, beleza? E no caso eu vou estar mudando também o nome do ator para Gordon e apertando o Enter aqui, beleza? Eu vou adicionar a animação e agora, como vocês podem, vou estar colocando o ponto de sequência e o ator. E agora, agora temos o Gordon Freeman aí com os Body Groups executando a animação que definimos, beleza? Para vocês fazerem múltiplos atores galera, eu vou estar deixando esse aqui mesmo e vou estar selecionando outra tecla agora. Vou estar colocando a tecla 0, beleza? Podemos apertar o Q aqui para selecionar outro ator, no caso eu vou estar colocando o Barney, então copiando para a área de transferência, apertando o R, vou aqui em opções, vou colar o caminho do modelo aqui. O Barney agora, vou mudar o nome do ator galera para Barney, beleza? E agora vou fazer ele correr aqui com o modelo customizado, vou dar essa transição para 200 e vou estar usando uma outra animação aqui para ele. Essa animação aqui eu vou estar usando a de Dance, que é essa aqui, beleza? Então vou estar adicionando a animação aqui e podemos agora galera, adicionar aqui o ponto de sequência e o novo ator. No caso é a tecla 0 agora, então temos a tecla 5 para o Gordon e a tecla 0 aqui para o Barney. Vamos apertar a tecla 5? O Gordon vai repetir essa animação, vou apertar de novo. E o 0? O 0 faz o Barney ir correndo, é só apertar os dois juntos e eles executam a animação. Vocês podem ver o Barney vai correndo, começou a dançar e o Gordon aqui está dando um joinha, beleza? Se vocês quiserem criar mais atores, é só ir mudando o nome aqui galera, na aba opções e adicionando vários atores aí. Também vocês podem adicionar vários pontos de sequência, por exemplo, eu vou estar colocando uma outra animação para o Barney aqui. Está colocando uma Gesture Agree também, para ele dar um joinha. Eu vou fechar essa aqui e adicionar. Colocar aqui o ponto de sequência. Lembrando que a gente está com o nome do Barney. Se a gente colocasse o nome aqui galera, para Gordon, e adicionasse o ponto, o Gordon que ia seguir aqui o ponto. Como no caso do Barney, se a gente apertar o 0 aqui, agora ele vai dançar. E eu vou resetar aqui o Gordon também, enquanto o Barney está dançando ali. Ele vai dar um joinha, vai parar. O Barney aqui, depois que terminar essa animação, ele vai correndo aqui e vai dar um joinha também, beleza? E é isso galera. No próximo tutorial, eu vou estar ensinando para vocês a usarem aqui a aba avançada, que tem algumas opções aqui que podem causar alguns bugs. E é isso. Deixe seu like, seu favorito, se vocês quiserem mais vídeos como esse. E até o próximo tutorial. Falou!